Essa não é mais uma canção de amor Não é uma prece em silêncio pra quem se entregou Não quero ser mais um nessa bondidão Essa é a voz que vem da alma e do coração Minha vida é tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Só quero a chance de viver em paz Pra me seguir de peito aberto Esse é o caminho certo Aquela chance de viver em paz Minha vida É só pra quem luta e resiste É só pra quem sonha e nunca desiste O amanhã ainda não aconteceu Não vacilio pra buscar o que é seu Minha vida é tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Eu quero a chance de viver em paz Minha vida Cabeça grita e peito aberto Esse é o caminho certo Eu quero a chance de viver em paz Minha vida Esteja pronto para o que der e vier Não duvide, não se curva e haja o que houver Minha vida Minha vida É tudo ou nada Sigo em frente nessa estrada Só quero a chance de viver em paz Minha vida Cabeça grita e peito aberto Cabeça é o caminho certo Cabeça grita e peito aberto Esse é o caminho certo Quero a chance de viver em paz Minha vida